Quando isso acontece, eu tento acender o mínimo de luz possível, deixar ela brincar um pouco, porque eu sei que se ela acordou é porque ela quer fazer alguma coisa, e depois tento colocar ela para dormir de novo. Às vezes isso demora uma hora e meia, vai depender do dia. Hoje eu não sei como vai ser. Lavinha, vamos dormir? Vamos dormir, mulher, tá na hora de você dormir. Não quer não dormir? O sol tá surgindo ali, ela ainda não dormiu, mas aí eu vou acionar o papai pra ver se eu descanso um pouco. Você vai pra onde, Lavinha? Vovó tá dormindo, vem pra cá. Não, vem pra cá, o vovó tá dormindo. Você quer o que aí? Vamos, o vovó tá dormindo. 10h20, eu tô um pouco atrasada hoje, geralmente 10h30 eu já tô na emissora, mas eu ainda vou passar na loja Amarilô pra pegar o look do programa. Hoje tá um pouco desmantelada a nossa rotina, mas é o que tem pra hoje, vambora. Chegando aqui agora na emissora. E aqui é a sala dos milagres, que é a milagrosa, não, é a milagreira, eu nem sei. E aqui assim, eu chego assim, parecendo um ET. Sento aqui e tudo acontece. É como diz a velha máxima, é rojão, minha santa. Sabe, desse jeito tá dando risada, é rojão. 3h15 da manhã, a vida começou pra mim. E sabe isso tudo pra dizer? Para de olhar pra vida do vizinho, pra quarentena, pra dizer, mas a vida dele tá boa demais, tá assim. Você nem sabe, amiga. Diga a sua quarentena, busca aí os seus desafios. Você já tem desafio demais pra estar se comparando com a quarentena do outro. Eu vi vim ontem no grupo de WhatsApp, uma amiga postando a rotina da prima, sei lá, alguém familiar dela, que a menina malhava, fazia o almoço, cuidava do filho, com o bombo, ela dizendo, gente, eu não consigo isso. Deixa ela viver a realidade dela, ela tá conseguindo, que bom. Por enquanto, a sua é não conseguir, mas se serve de inspiração, por que não tentar? Então, essa história de mostrar um pouquinho da rotina, dessa vida real, que muitas vezes, quem trabalha em televisão e você tá do outro lado da telinha, nem imagina como é, fica imaginando uma vida de princesa. Não, querida, só que aí tem Middleton lá, que tem milhares de servos, né, que eu não sei nem como é que ela para e já começa, já sai daquele jeito lindo e maravilhoso. Na vida real não tem isso não, viu? Tem muita relação, e é rojão, minha santa, de verdade, mas a gente tá aqui pra fazer o melhor pra você aí de casa. A quarta-feira a gente preparou um programa cheio de informação, como sempre. Tapetes!